Música Para realizar este tutorial eu voltei a colocar as nossas paredes originais a uma altura de 2 metros e 75 Eu não vou precisar delas tão altas, portanto eu vou criar umas platibandas, mas não vou querer umas platibandas tão altas, obviamente Vou colocá-las a uma altura de 1 metro e 20 e depois vou criar um telhado no seu interior que depois vou reformular colocando ao meu gosto Vamos começar por selecionar uma destas paredes, pode ser esta que aqui está E vamos modificar a altura, portanto ele tem 2 metros e 65, vamos modificar para 1 e 20 Faz Enter e aqui está E agora vou aplicar esta altura às restantes, portanto vamos aqui à ferramenta Match Properties ou Copy Properties Portanto que está cá em cima, portanto este pincel Seleciono a parede que tem as definições que eu quero e seleciono agora as restantes Peço desculpa, eu não seleciono bem Seleciono a parede, seleciono a ferramenta, faço OK e seleciono agora as restantes e todas elas adquirem a mesma altura Para fazer a cobertura de uma forma rápida eu vou utilizar a funcionalidade de criar a partir das paredes e depois posso modular essa cobertura como eu quiser Portanto aquilo que eu quero neste momento é fazer uma cobertura que tenha uma água para o lado esquerdo e uma água para o lado direito Então como é que eu vou fazer? Vamos aqui ao menu Building Vamos selecionar Roof e de seguida Roof by the Walls Seleciono Roof by the Walls, seleciono todas as paredes Reparem, eu estou na ferramenta mais básica de coberturas, portanto para coberturas em madeira Carrego no botão direito do rato e imediatamente ele cria-me a cobertura Tal como acontece nos outros casos, temos aqui uma série que lembra que vou resolver Vamos selecionar a cobertura, vamos às propriedades Ela está numa altura demasiado grande, portanto vamos aqui a A e modificamos esta altura para 0.15 Ok, portanto já temos a altura ali em baixo Neste caso em concreto nós temos um beiral que não vamos querer Portanto a primeira coisa que vamos fazer é ver nos livros do beiral Vamos selecionar a cobertura, vamos às propriedades E agora aqui no Hives Overhang vamos pôr o valor a 0 Portanto o Overhang é o beiral, fazemos OK E a cobertura agora cinche-se ao limite exterior das paredes Ainda não é assim que eu quero a minha cobertura, eu quero-a pelo limite interior Então o que eu vou fazer é selecionar a cobertura Selecionar o contorno da cobertura e fazer o offset deste lado E fazê-lo alinhar pelo interior Aqui está Aqui à frente a mesma coisa, clicar uma segunda vez Offset e alinhá-lo pelo interior E deste lado e do outro o que eu vou fazer é clicar aqui E fazer um offset já não só com a espessura da parede Mas também com a espessura do caleiro que eu quero colocar aqui Vamos pô-lo com 0.4 Portanto será 15 cm da parede mais 25 do caleiro Vamos selecionar aqui a mesma coisa Offset para o interior 0.4 E aqui está Agora, mais coisas a corrigir A inclinação do telhado não é bem aquela que eu quero Portanto eu quero menos íngreme do que aqui está Vamos selecionar o telhado Vamos às propriedades E vamos aqui à opção Pitch and Shape Que está aqui em baixo E modificamos a inclinação para todas as inclinações Portanto aqui tem que ativar esta opção Portanto modificamos este valor e pômo-lo em 15 graus Fazemos update E aqui está ele Ok Portanto já temos a inclinação que queríamos E agora selecionamos uma vez mais Vamos aqui às propriedades E vamos eliminar a água da frente e atrás Portanto ficam só as duas laterais Portanto vamos aqui novamente a Pitch and Shape E selecionamos a água das traseiras E mudamos para Gable Hand Aqui update Ele muda de aspecto e passa a ser uma empena E seleciono a da frente E também faço Gable Hand Update E cá está Faço OK E em termos de empenas Agora sim já está tudo correto Só temos aqui um problema É que as paredes não são suficientes Para cobrir o telhado na totalidade Vamos ter que aumentar o tamanho das paredes A altura das paredes Vamos aqui a uma delas Vamos por exemplo a esta Só para testar E vamos pôr com 1,5m de altura Mesmo assim não é suficiente 1,80m Agora sim E agora vamos copiar estas propriedades para as restantes Portanto vamos selecionar a parede Vamos aqui às propriedades Ok E copiamos para todas elas E ficam todas elas com o 1,80m Temos aqui um problema para resolver Vamos ver se o vamos conseguir Que tem a ver com o balanço de alguns ilmes Ah esta linha que está Não está no sítio correto Vamos ver aqui à frente também Offset e trazê-la para aqui E vamos aqui fazer um refresh do nosso modelo Agora sim já está tudo Correto como deveria estar O que é que eu falto agora aqui definir? Primeiro Definir com exatidão Como é que vai ser a nossa estrutura do telhado Portanto eu se calhar não vou precisar de tantos elementos que aqui estão Portanto vamos selecionar o telhado E vamos aqui às propriedades E eu agora posso definir Por exemplo se eu quero colocar o telhado com ripada em madeira Se é metálico ou etc Portanto vamos aqui desativar o color beam Que é estas tesouras que aqui estão Que aliás aqui nem tem qualquer tipo de desempenho E vamos definir cada um destes elementos Portanto temos aqui este primeiro Que é o else purling Vamos mudá-lo aqui para um perfil IPN Que já está aqui na biblioteca E vamos colocá-lo em perfil metálico O rafter vamos fazer a mesma coisa Um IPS 100 E vamos colocá-lo com um material metálico E o Ridge Board vamos mudar para um retângulo Só temos que modificar aqui as medidas Não se esqueçam também de modificar aqui o valor do Shell Thickness Que é a espessura do tubo Da parede do tubo E vamos por aqui a largura em 0,03 E a altura em 0,02 Portanto isto já foi Já foi algo que fizemos nos tutoriais anteriores Peço desculpa aqui qualquer coisa que não correu bem Eu alterei aqui Ah é este elemento Está incorreto Eu estava a modificar o elemento errado Aqui vai ser Steel Update Tem que ser aqui no Button Assim aqui é Este é que vai ser o retângulo E vai ter 0,03 Aqui 0,02 Ele não vai aceitar o valor Porque a espessura tem que ser inferior a 0,01 Se não batia uma face na outra Faço OK Update E aqui temos os tubulares Só tem que mudar o material para Steel Isto já foi explicado num dos tutoriais anteriores Em que falámos de como transformar uma estrutura de madeira numa estrutura metálica Em todo o caso vamos agora aqui às camadas Se eu quiser posso também redefinir as camadas do nosso telhado Vamos aqui a Layers and Geometry Eu tenho a camada da telha Posso colocar noutro material se eu quiser Posso por exemplo colocar este roof tile se eu quiser Tenho aqui este material natural pine que está em 0,17 Vamos pôr a 0,16 Que é Não, desculpem 0,10 Assim aqui é Que é a espessura dos meus perfis metálicos E vamos criar uma camada invisível onde vamos meter aqui o ripado Vamos ao primeiro Somamos Desativamos aqui a visibilidade E damos-lhe uma espessura 0,02 E já agora tiramos-lhe o nome Porque não está aqui a fazer rigorosamente nada Agora sim Só que eu tenho as vigas em camadas iguais Portanto vamos aqui ao rafter Ele está a ser atribuído à camada 2 Eu tenho que passá-lo para a camada 3 E dar-lhe aqui o valor 0 E aqui 0 Não, desculpem Tenho aqui 0,10 Que é a altura da viga Agora sim Eu estou a andar um bocadinho rápido aqui nesta parte Porque são coisas das quais eu já falei Também podemos Alterar o corte Aqui em vez de ser perpendicular Ser vertical E vamos aqui ao botão E vamos colocá-lo na segunda camada A 0 E agora já temos os elementos todos Num sítio correto Agora Imaginem que eu queria colocar Aqui uma Uma chapa Portanto De Uma chapa De Sanduíche Portanto com cerca de 4 cm Para um isolamento térmico Portanto eu posso vir aqui A layers and geometry E tenho que definir onde é que eu a quero colocar Portanto ela vai ser colocada Sobre esta camada Portanto vou aqui nesta E adiciono Vou torná-la visível E vou Dar-lhe o nome Painel Sanduíche O material Vai ser O thermal isolation Portanto para ele ter as mesmas características E a espessura vai ser de 4 cm Se eu vier aqui update Ele vai-me aparecer aqui E novamente vou ter que alterar A localização do rafter Deixa de estar no 3 E passa a estar no 4 E aqui está o meu isolamento térmico Ali no meio Portanto Debaixo do ripado O ripado pois é parafusado Diretamente sob a placa de sanduíche Faço ok Só para ver O efeito final Portanto vamos selecionar o telhado Vamos aqui ao menu 3D E aqui está o nosso telhado Visto por baixo Portanto com um isolamento térmico Portanto o nosso painel de sanduíche Vamos continuar Vamos aqui às propriedades E agora O que é que eu tenho que fazer Eu quero colocar Um caleiro Portanto de cada um dos lados Da nossa cobertura Vamos fazer ok E antes de continuar Vamos fazer o seguinte Vamos usar aqui o martelo 3D Vamos a um dos pisos Onde eu tenho um corte Portanto uma secção pelo edifício Vamos baixar aqui Uma secção transversal Por exemplo esta Para eu perceber muito bem O que é que vai acontecer Por aqui O que é que eu quero Eu quero colocar Primeiro eu vou fazer aqui uma alteração Eu vou colocar esta viga pousada no chão Vou selecionar este elemento Vou aqui às propriedades E vamos colocar este valor De A a 0 Só para ver o que é que acontece Mesmo assim ele não fica pousado no chão Vamos outra vez aqui às propriedades E vamos ver o que é que nós podemos alterar aqui Para colocá-lo Exatamente no chão Seria o valor A Vamos pôr este C a 0 Não, assim já Já exagerou Vamos pôr o valor A a menos 10 E ele aqui fica pousado Diretamente sobre a laje Foi uma questão de tentativa e erro Portanto sinceramente não estava a contar muito Que fosse dar este valor Há aqui uma situação Portanto o nosso telhado não chega até a extremidade Vamos aqui editar a camada do telhado Portanto vamos aqui às propriedades Layers and Geometry E o Roof Tile tem aqui a distância E aqui na distância tem Follows Roof Ending Vamos dar aqui um valor 0.1 Só para ver o que é que acontece Neste caso temos que ser menos 0.1 E se calhar 0.1 é excessivo Vamos pôr menos 0.05 Ok Infelizmente ele não me deixa Menos 0.1 Não, não me deixa ultrapassar aquela zona ali Infelizmente Vamos manter o valor que lá estava Ah, e temos aqui o corte vertical Ok Ok Aqui está Parece melhor apesar de tudo Vamos agora também fazer o caleiro respectivo Portanto neste espaço Eu tenho aqui um espaço de 25 cm Portanto é aqui que eu vou colocar o caleiro Vamos só ver quanto é que temos de cima a baixo Para colocar o nosso caleiro Portanto vamos aqui a Dimension Measure Distance E deste ponto até cá abaixo Não, isto é medida não 28 peço eu Exatamente Portanto temos cerca de 28 cm e meio Portanto eu vou considerar 28 Portanto vamos ter aqui um caleiro de 28 cm de altura Por 25 cm de largura E então como é que vamos colocar o caleiro? Vamos outra vez aqui a Building Vamos selecionar Roof E de seguida Gutter Ao selecionar Gutter Ele pede-nos o lado onde nós queremos adicionar o caleiro Portanto será este lado aqui E ele neste momento está a utilizar um caleiro circular Portanto que não se adapta muito àquilo que a gente quer fazer Portanto vamos aqui buscar outro caleiro Vamos selecionar aqui mais E na nossa biblioteca nós temos outro tipo de opções que podemos utilizar Portanto temos aqui este Gutter Section Profile 2 Portanto que é um perfil quadrangular E podemos alterar as suas dimensões Clicando aqui nesta roda dentada E especificando como largura 0.25 E como altura 0.28 E mais importante que isso Definindo como ponto para o caleiro Aquele ponto que ele está ou este Ok? Só para ver Como é que ele vai bater ali certo Vamos também aqui no Horizontal Offset Pôr o valor a 0 Para ele ficar ali mesmo na pontinha E o Vertical Offset vamos também pôr 0 Portanto ele fica exatamente ali Encostadinho àquele canto Numa primeira fase Vamos modificar o material para alumínio Ou então vamos aqui buscar o Steel Se quisermos Portanto faço OK E aqui temos então O nosso caleiro colocado no lugar Portanto já dá para ver que ele não está 100% correto Vamos ter que o trazer um bocadinho para baixo E um bocadinho para a esquerda Vamos ver que distância é que precisamos Vamos a Dimension Measure Distance E vamos medir a distância desde este ponto Até este Portanto temos 1 cm e 25 Portanto vamos aqui selecionar o caleiro Vamos às propriedades E aqui no Horizontal Offset Vamos dar uma distância de menos 0.0125 Faço Enter Depois podemos verificar se o valor Tinha mesmo que ser positivo ou negativo Por acaso tem que ser positivo Porque ele tem que chegar Para o lado contrário onde fixa Que é ali Faço OK E agora já encostou à parede Agora temos que o trazer para baixo Portanto vamos outra vez a Measure Distance E vamos ver quanto é que temos Desde este ponto Até aqui Temos Em Z 0.03571 Não vou pôr exatamente essa medida Vamos pôr 357 Vamos às propriedades E no Vertical Offset Vamos pôr Menos 0.03571 Prontos OK Fazemos OK E agora sim Ele já pousa diretamente no chão Claro que há aqui um preciosismo Portanto esta telha Deveria continuar um bocadinho Mas também se repararem Isto é uma representação da telha Não tem praticamente Grande particularidade Portanto se eu quiser Depois fazer um corte construtivo Tem que colocar Uma telha muito mais detalhada Do que obviamente Aquela que aqui está Tendo este elemento feito Eu também Posso gravar Aqui este elemento Ah Antes disso Vamos fazer aqui uma coisa Que é Eu posso colocar também Um caleiro Neste caso Será um caleiro Que vai embutir Pelo interior Claro que ele vai ficar Ali visível Portanto eu podia Selecionar o caleiro Desculpem O tubo de queda Vou selecionar O caleiro Vou aqui Aos tubos de queda Posso até colocar Um à frente E outro atrás Vamos lhe dar Uma distância De 0.01 Portanto vai ficar Mesmo na extremidade E O perfil Vai ser Redondado Vamos pôr 0.09 O mais estreito possível 0.09 O tipo de tubo de queda Vai ser vertical Portanto exatamente assim Ele está a começar Aqui Portanto numa das extremidades Interiores Vamos trazê-lo Para aqui Para o meio Portanto vamos aqui Ao x offset Portanto o caleiro tem 25 Vamos pôr 0.12,5 E aqui no y97 Menos 0.28 Se calhar 27 Para contar com a espessura E clicamos no visto Para ele acrescentar O tubo de queda E do outro lado a mesma coisa Portanto eu posso Clicar aqui Criar um novo E vamos criar o outro A uma distância 0.01 Da outra extremidade Carregamos no visto E já temos um tubo de queda De um lado e do outro Faço OK E aqui ele está Estamos a ver que ele não está No sítio correto Vamos ter que lhe dar uma distância Um bocadinho mais para o interior Vamos outra vez aqui Ao tubo de queda Vamos considerar 11 centímetros Tanto neste E vou carregar na seta para a direita Para configurar o outro Também com 11 centímetros Para ele ir mais um bocadinho Para o interior Faço OK E aqui está ele Agora sim No devido lugar Eu não consigo ver o outro Vamos carregar aqui No martelo É óbvio que eu agora Estou a ver Estes caleiros Se eu fizer um corte Pelo interior Eu vou vê-los pelo interior Portanto isto é fatal Portanto eu ia ter que fazer Uma corete Para os ocultar Mas como podem ver Os caleiros já estão ali Feitos E os tubos de queda Também estão no seu lugar Depois também posso Estender os tubos de queda Reparem que eu nem o vejo Basta-me carregar aqui na seta E trazê-lo para este alinhamento E aqui posso fazer a mesma coisa Carregar na seta E trazê-lo para este alinhamento Portanto eu sei que ele Agora Vai estar Até cá abaixo Tendo os dois tubos de queda Definidos Eu posso Criar um estilo de calé Portanto vou aqui As propriedades Vou aqui esta disquete Que aparece aqui Como símbolo E vou criar Um novo Desculpem Vou gravar Um novo estilo Portanto vou criar Vou-lhe chamar Caleiro Interior 01 A categoria Vai ser a minha própria categoria Vou criá-lo em caleiros E o fabricante Será ibercado Faço ok Ok Agora Quero colocar um caleiro Idêntico do outro lado Agora é tudo muito mais simples Portanto só tenho que vir Ao menu building Vou a roof E seleciono Gutter Especifico o lado Onde eu quero adicionar o caleiro E agora Em vez de estar a fazer Todas estas definições Vou aqui ao save E faço duplo clique No caleiro interior 1 Ele matematicamente Assume A mesma forma Do caleiro Que eu tinha criado Para o outro lado Faço ok E reparem Não tive que me preocupar Rigorosamente com nada Estão os caleiros E os tubos de queda Assumidos Portanto e desta forma Muito rapidamente Conforme puderam ver Conseguimos criar Um telhado Completamente diferente Daqueles que tínhamos Feito até agora Incluindo Tubos de queda Caleiros E perfis metálicos E dou por concluída Esta terceira versão Da nossa cobertura No próximo tutorial Vamos ver Como é que nós Podemos criar Uma cobertura plana As coberturas planas Ou invertidas No ArcLine XP Não existem de raiz Mas vou-vos ensinar Portanto Uma forma Como é que nós Podemos materializá-las Utilizando alguns truques Eu espero que tenham gostado Deste tutorial Se assim foi Não se esqueçam De colocar um gosto No final deste vídeo E não se esqueçam também De subscrever o nosso canal No Youtube Onde estamos constantemente A colocar novos vídeos Acerca do ArcLine XP Do SketchUp Do ZWCab Do KD Max E de outras ferramentas Que comercializamos na IberCab Despeço-me com amizade Muito obrigado E até ao próximo vídeo Onde vamos então abordar As coberturas invertidas Ou coberturas planas Conforme nos quiserem chamar Muito obrigado E até ao próximo vídeo